Eu pensei que já era o Marx, pô, caralho, deve ser fã do Karl Marx, né? Olha só, nada, mas nada... Mas nada que não seja óbvio, né? Porque eu pensei, pô, política, né? É comunicação, Marx, né? Não, 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 não. Tu foi tolo. Tu foi tolo. Foi, foi mesmo, foi tolo. Foi muito tolo. Mas não é Marx, é Marx. Então, assim, fosse Marx, de Max, Max Millian, tudo bem, né? Mas é Marx. Aí eu acho que, assim, pra quem tá dentro da história, tá dentro desse campo, desse olhar, eu peço atenção pelo olhar. A analogia, eu acho que era meio que próxima, não é? Mas ela é limitada, entendeu? É, ela é muito... Porque não veio dessa época, é muito antigo, esse nome. Fior do que é isso, só o jornal O Estado do Maranhão, que fez matéria de cava, me chamando de... Cara, quando tu falou, eu lembrei na hora dessa matéria. Matéria de jornal O Estado do Maranhão, que me disse que eu era... Que meu nome era uma homenagem a Karl Marx, o pai do comunismo moderno. Eu seria sobrinho neto de Karl Marx. Aff, Maria, né? Vixe, toda vez que ele escreve algo mais direcionado à esquerda, né? Eu só chego pra ele falando, sobrinho neto de Karl Marx, irá pra baixar. Mas vamos pensar, eles são da comunicação, se eles erraram, tudo bem, mas uma pessoa da história... Não, não, eles não erraram. Eles foram de propósito. É, foi de propósito, eles não erraram. Sim, sim, sim. Isso era pra fazer parte da narrativa que eles estavam querendo criar. Beleza, que é a mesma crítica, a narrativa jocosa, as expressões, no caso. Eles queriam fazer... Na época, a intenção qual era? Era o seguinte, eu tava ajudando o Flávio Dino. Vou contextualizar pra você entender. Eu tava ajudando o Flávio. O Flávio não era nada ainda. Eu tava ajudando o Flávio. Eu fazia uma... Nós tínhamos um coletivo de profissionais de imprensa, jornalistas, radialistas. E a gente, acreditando nessa história da mudança no cenário político do Maranhão, a gente ajudava o Flávio porque ele era a força mais próxima de conseguir esse objetivo, né? Certo. Dentro daquele contexto de cansaço do Grupo Sarney e tal, não sei o que lá. Então, a gente ajudava. E eu fazia uns programetes de rádio falando a respeito dele, das ações dele e tal, não sei o que lá. E aí, eles inventaram que eu tinha ganho uma grana. Pelas contas deles, era meio milhão de reais. Um milhão e meio de reais. Nunca caiu. Aí eu até brincava na época, eu queria ao menos o BV, porque o BV é 15%, né? Eu queria ao menos o BV, a comissão dessa distribuição que estão dizendo que eu... E aí, dentro disso, como o Flávio era do PC, do B e tal, não sei o que lá. Então, eles tinham que fazer toda essa narrativa que eu era o Geisael Marx e meu nome era uma homenagem a Karl Marx. Aí, pronto. Foi mais ou menos isso. E que eu tava ganhando um dinheiro absurdo. Tudo mentira.